Chegando aqui na casa que foi de Lampião, que Lampião se hospedou aqui em São Fércos Aqui é a casa de Lampião Meu padinho Lampião Vamos tirar aqui no claro né, a lembrança Chico, conta aí a história, conta a história de Zé Fércico que levou uma carreira daqui pro outro lado Ali pai, vai contar a história lá Pai vendeu seis capão a Lampião Aí Lampião disse, vai buscar uma casa grande, isso aqui chamava casa grande na época Aí quando chegou aqui, mandou, ponto fino, pega o chicote aí e dê seis lapadas em Zé Napoleão Que foi seis capão que eu comprei a ele Aí Lampião saiu por aí, aí o ponto fino pegou o chicote, o pai pegou aqui Chegou em casa, olha, correu tanto, os carrafichos bateu, tirou a roupa, escuta mulher Olha, tirou a roupa de tesoura e botando fogo e queimando Tirou a camisa, tirou a casa Olha o Lampião, olha o Lampião, olha o Lampião